Amor, estou desesperado Como é que eu posso esquecer-me de ti E voltar a poder ser feliz Porque ainda te amo Estou abandonado Eu dando tudo para voltar a te beijar E ao que eu há de poder acordar Porque ainda te amo Seja o antes Cada dia eu me falo mais do mar nesta recornação Não há tempo na distância que te apague no coração Eu vivo nesta sombra do que fui contigo Sentir a minha vida ser tão perdido Regressa-te junto de mim Porque eu peço perdão Porque ainda te amo Estou desesperado Como é que eu posso esquecer-me de ti E voltar a poder ser feliz Porque ainda te amo Estou abandonado Eu dava tudo para voltar a te beijar Ao meu lado poder acordar Porque ainda te amo Porque ainda te amo Estou abandonado Eu dava tudo para voltar a te beijar Eu dava tudo para voltar a te beijar Porque ainda te amo Eu dava tudo para voltar a te beijar